Todo mundo já viu galeria de troféu de time de futebol, de jogador de futebol profissional que ganha aqueles títulos individuais Mas vocês já viram galeria de troféu de educador ambiental de internet que fala de bicho? Que fala sobre bichos que ninguém gosta? Sapo, perereca, rã, cobra, aranha? Não? Vocês vão ver agora Se liga só na galeria de troféu do tio Bio, ó Primeiro bloquinho que foi muito importante, 100k no YouTube Foi maneiro pra caramba ganhar, mas aí logo depois veio a plaquinha de um milhão Enorme, pesado Vocês não sabem como ser pesado, cara Não é de ouro de verdade não, né? Quem me dera, que eu ia vender esse botão aqui Mas é muito legal, cara, ganhar essa aqui de um milhão, sabe? Essa já é pra pouco, de 100k muita gente tem, essa aqui bastante gente tem também Mas menos pessoas E saindo um pouquinho de YouTube Peraí, deixa eu deixar aqui E agora no Proibest Essa aqui é a minha de segundo colocado No Premier Best desse ano Pra meio ambiente e sustentabilidade Foi bem legal participar Fiquei no top 3 com o biólogo Henrique e o Richard Então fiquei em segundo lugar, foi bem maneiro, cara Foi muito legal mesmo Agora em 2024 eu vou pra ganhar, hein? Eu vou firme pra ganhar Mas é isso, muito legal, cara Ter esses reconhecimentos, assim, sólidos, né? Pra gente exibir um pouquinho Mas acho que o maior reconhecimento vem de vocês Quando vocês comentam aí Que gostam dos meus vídeos Que acompanham, que não perdem um Que respeitam os animais também Por conta do meu trabalho Hoje em dia deixam de matar animais que antes vocês matavam Isso pra mim é o maior troféu E mais, isso aqui tudo é também culpa de vocês, tá? Muito obrigado, gente